Eu não posso falar por todas as mulheres, mas as com quem eu conversei não gostam de peru um grande. Vocês ficam num desespero pro peru ser maior, cês medem, cês comparam, quem tem o peru maior ganha. O peru maior dói, não é bom! A gente já fez esse vídeo sobre penetração, não é essa coisa toda num relacionamento hétero e tudo mais. Mas assim, é claro que tem um monte de gente que gosta de penetração e é ótimo, penetração em várias situações, mas esse peru grande especificamente não é essa bossa toda que cês tão achando que é não. E é muito louco porque nós mulheres também, antes da gente saber o que que é um peru, a gente já sabe que ele tem que ser grande, né? A gente entra nessa de que, ah, nossa cara, tinha um peruzão, né? A gente nem sabe o que que a gente gosta porque a gente nunca foi, nunca foi investigar isso. E aí a gente aprendeu que o peru tem que ser grande e que um peru pequeno é a pior coisa do mundo. Mas a gente nunca nem tentou, nem soube, nem experimentou um peru pequeno. E eu já ouvi muita história dos dois lados, de tipo, homens que tem peru pequeno e isso acaba com eles, eles ficam extremamente inseguros. Não conseguem fazer nada e quando chegam a hora de transar eles só tremem e saem correndo. E tem os homens que tem peru pequeno que eles, por ter peru pequeno e a sociedade falou isso é ruim, eles falam, ah, então cês não vão gostar do meu peru pequeno? Cê vai ver como eu vou te chupar gostoso, garota. Não é não? E aí acaba virando um sexo muito mais completo do que um sexo que só gira em torno de um peru. Olha aqui, olha, quem ri por último, não é verdade? Tem um peru pequeno. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante que é o processo de iluminação do homem, ele é de fora pra dentro por causa do pau, sacou? Começa na cabeça do pau. Começa na cabeça do pau, então às vezes até chegar, quanto maior o pau mais caminho tem a percorrer pra chegar no corpo do cara, entendeu? Cê tem que desconstruir todo um peru, aí quanto maior o seu peru, mais tempo cê demora pra entender que ele não é toda essa coisa que... Não que os perus sejam ruins e que a gente não gosta de peru e vamos cortar todos os perus de nada disso, tá? É só que a gente coloca os perus num pedestal que eles não precisam ficar lá. A gente precisa ter uma relação mais saudável com esse peru. A gente precisa ter uma relação mais saudável com as xerecas, que a gente coloca a xereca num lugar mais inferior possível. Só que a gente também tem que ter uma outra relação com o peru que a gente coloca ele num lugar mais superior possível. Ele tem que dar uma baixada e a xereca tem que dar uma levantada. Nossa, a gente precisa fazer isso aqui, ó. E aí se encontra aqui no meio e aí todo mundo dança. Caso seja o caso de você ter uma xereca que quer dançar com o peru, né? Às vezes você tem uma xereca que quer dançar com a xereca, o peru quer dançar com o peru, com o ruzinho, com uma orelha, sei lá. As pessoas botam perus em lugares inesperados. E aí, na verdade, na verdade mesmo, os caras gostam de ter peru grande pros outros caras, né? É uma parada entre os caras. Ah, eu quero ter um peru maior porque eu quero dar mais prazer pra uma mulher. Isso não confere. É muito mais comum do que vocês imaginam mulheres terminarem relacionamentos com homens que tem peru muito grande demais porque elas não aguentam mais aquela tora. Porque realmente dói. Dói. Causa dor. Não é pra causar dor. Por isso que eu acho que as pessoas gostam de ter peru grande pra... pros outros perus. É uma coisa entre os perus. É falocêntrico. É, total. Pra continuar a cultura do falocêntrico. É. Porque eu já li isso em algum lugar que eu não lembro qual era, mas se você for analisar bem, a gente vive numa sociedade homoafetiva, né? Por mais que a gente queira lutar contra isso, os homens só admiram homens, só votam em homens, só contratam homens, só promovem homens, só conversam com homens. Os homens querem se cercar de homens, eles só querem ter amigos homens, eles só consideram a opinião de outros homens. Eles não admiram mulheres, não votam em mulheres, não elegem mulheres, não acham que mulheres são capazes, eles não querem, não gostam de mulheres. Os homens em geral, né, não todos, mas em geral, na nossa sociedade, eles gostam de homens. É uma sociedade muito homoafetiva. Esses homens que só admiram homens e só querem conversar com homens, só querem se relacionar com homens, eles gostam de mulher na parte do corpo só, de tipo, ah, eu quero enfiar meu peru numa mulher e é isso aí. Mas assim, conversar com uma mulher, ouvir o que uma mulher tem pra falar, ficar à vontade ao lado de uma mulher, dar em consideração a opinião dessa mulher, discutir, sabe, de igual pra igual com uma mulher é isso, não quer, então sim. Complicado, né, por isso que esses pirus, eles tão... Caindo. Eu sei que vocês brincam de espadinha quando criança. Tá. Não tem mentira não, que eu tô ligada com o piruzinho. Não tem ninguém no quarto? Tá todo mundo achando que vocês tão brincando de boneco? Tá todo mundo brincando de espadinha de peru, o que eu sei? Vestiário masculino é uma... Nossa, a sociedade verdadeira está ali. Balão? Todos os banheiros, qualquer banheiro público masculino é onde essa homoafetividade pode ser exercida sem culpa. É. E aí, quando... Fica ali, né? É tipo Las Vegas, o que acontece no banheiro masculino público fica no banheiro masculino público. Parem com essa hipocrisia, todo mundo sabe já que vocês têm essas questões, que são ótimas questões. É ótimo você querer repensar a sua sexualidade, né? Só não dá pra vocês terem questões com os pirus de vocês, terem questões com a homossexualidade de vocês. E quem tem que pagar por isso são as mulheres. Né? Mulheres que têm que levar surra de peru, ganhar menos porque vocês tão inseguros, sei lá o quê. Vocês vão arranjando um monte de risco de derrubar a gente porque vocês não conseguem lidar com essa barra que é ter uma piroca. Então, parem. Repensem seus pirus. Eles serem enormes. Não é agradável pras mulheres, caso seja isso que vocês querem. Ai, quero agradar minha mulher. Que bom que meu piru é enorme. Essa frase não tá boa. Assim, pode ter uma mulher ou outra que gosta de um piru enorme, mas assim... As que eu conversei na minha vida sentiram dor quando o piru era grande mais. Teve uma vez que eu fui me relacionar sexualmente com um rapaz e aí ele tinha um piru muito grande. Ele arriou as calças e apareceu o piru. Eu olhei pro piru, né? Porque é isso que a gente faz. E aí ele falou, que foi? Perguntou, que foi? Eu não fiz nenhuma expressão facial. Só olhei e aí no momento que eu olhei ele falou, que foi? Que foi? Que foi? Sabe? Quase que numa intenção de se chupar, entendeu? Vocês, vocês querem ser admirados a partir de um troço que não precisa. Vamos trabalhar em outras coisas, tipo, me respeitar. Quando eu tô andando na rua, ouvir quando eu tô falando alguma coisa, realmente ouvir. Não só tipo, ah, eu tô falando alguma coisa, como que eu vou desmerecer todo o pensamento que ela teve. Entendeu? Eu acho que vocês têm muito que trabalhar ainda. A gente tá aqui pra se ajudar, né? O que eu puder dar de dica, eu vou te ajudar. Porque eu quero muito que vocês sejam ótimos. Porque do jeito que vocês estão, não tá dando pra gente. Eu lembro de um canto clássico que eu ouvi num banheiro da Casa da Rosa. Ah, nossa. No banheiro da Casa da Rosa tinha, sei lá, quatro histórias e duas cabinezinhas. Aí tinha um cara me chamando na minha história. Eu acho que o amigo dele foi na cabine. Aí ele... Ah, é, e ó, quem lide na cabine tem vergonha do peru. É um clássico. Nossa, parem de ter vergonha do peru de vocês, se vocês têm peru pequeno. Peru pequeno não significa sexo ruim. Peru pequeno, inclusive, pode significar um sexo de muita qualidade. E a força de vocês não tá nessa merda, entendeu? A força de vocês está em outros lugares. Não fiquem achando que... A potência, né? É. É, nossa, esqueçam isso, pelo amor de Deus. Porque enquanto vocês não, não, não resolverem essa questão aí, quem sofre a gente? A gente precisa, vocês precisam me ajudar. Tô aqui tentando fazer um trabalho, entendeu? Pelas mulheres e tal. Se vocês me ajudarem, a gente vai ficar complicado esse negócio. Repensem esses pirus. Repensem esses pirus. Jut, 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 jut.